Boa tarde, amigos. Aqui eu falo o Matheus Chibusto, do canal Cicletron. Recentemente, nós vimos o seguinte episódio. O Lula, ele foi solto e me mandaram... Mandaram-me o discurso dele. Eu confesso que toda a cena me causou mal-estar profundo. O pior de tudo foi o seguinte. Teve uma frase que me deixou completamente perturbado. A frase que ele falou. Foi mais ou menos o seguinte. Foi a maior injustiça, o maior exagero no uso da justiça que já houve no Brasil, no mundo, acho. Não me lembro se foi no Brasil ou no mundo, nos últimos 500 anos. Bem, imediatamente me vieram à cabeça duas perguntas. Primeiro, o que foi que aconteceu há 500 anos? Que julgamento foi esse que aconteceu há 500 anos atrás? Se alguém aqui souber, me diga, porque eu não sei. Foi o julgamento do Lutero, do Galileu, do Giordano Brum. Eu não sei realmente o que ele está falando. O julgamento do Savonarola é o julgamento de quem que teve há 500 anos atrás? Coisa para se pensar, né? Qual é esse marco? É algo que só confirma como esse cara é... Ele realmente não tem uma noção muito boa da história. Agora, o segundo ponto. Será que foi a maior injustiça mesmo? Qual desses dois... Porque, afinal, o Lula foi condenado por um crime que ele cometeu. É válido lembrar. E essa decisão, a primeira decisão, ao menos... Mesmo sendo ouvindo a porcaria do STF. Ela foi puramente formal. Ela não disse nada sobre a culpa ou não dele. Certo? E ele foi lá para uma cela que nem grade tinha. Sela com televisão. Sela com... Tinha uma esteira para o Lula se exercitar. Certo? Ele podia ir ver o sol, que é uma coisa que, nesses dias de lockdown do governo do Ceará, um direito que nós mesmos já não temos. Quem é pior? Quem é pior? Ele ou o... Riffy? É, o Alfredo Riffy. Alfredo Riffy, que é o cara que... Ele foi condenado injustamente e mandado lá para a Ilha do Diablo, como suposto espião. A Ilha do Diablo, que era das piores prisões do mundo. Que tem até aquele filme Papillon, que vem de um livro também, Papillon, na guiana francesa. Qual desses dois você acha que foi mais injustiçado? Quem foi mais injustiçado? Lula ou Luiz XVI? Que foi decapitado. Isso nesses 500 anos. Qual dos dois foi mais injustiçado? Na aplicação da justiça. Lula ou São Tomas Moros? Esse Lula é um mártir. Esse Lula é um mártir. Esse Lula é um... Realmente é uma pessoa que... É um sofredor. Qual dos dois foi mais injustiçado? Nesses 500 anos. O Lula ou o povo que foi condenado nos processos do Stalin? No grande purgo, que matou cerca de 500 mil pessoas. O Lula está aí, é vivo, falando, quer ser presidente. É um injustiçado. Não, mas vamos dar uma colher de chá aí. Isso é só o Brasil, só o Brasil. Qual dos dois foi mais injustiçado? Lula ou Dom Vital? Dom Vital, esse que ficou tão doente na prisão, que assim que deram a ele o indústio, ele faleceu. Faleceu já aos 30 e poucos anos. Qual dos dois foi mais injustiçado? Lula ou Gerardo Mello Mourão? Para quem é o Getúlio Vargas inventou uma lei que retroage, 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 né? Uma lei penal que retroage. Para ele ser... Só para ele ser preso. Qual dos dois foi mais... Você acha que foi mais injustiçado? Lula? Já que está se falando comunista e tudo, Olga Benário, né? Olga Benário, qual dos dois foi mais injustiçado, né? Olga Benário que foi mandada lá para o campo de concentração. Ela não prestava também, não. Ela que foi mandada lá para o campo de concentração. Nós já sabemos que era agente da GRU. Não é da KGB, era da GRU. Mas mesmo assim. Então, como é que pode... Esse homem não tem consciência histórica. Nenhum. Ele não sabe qual é o papel dele na história. Ele não sabe como é que realmente funciona a história. Olha, ele interpreta a história da humanidade tendo como plano de fundo ele mesmo. E o PT faz isso aí. O PT interpreta a história como... A partir do velho de gás, que é... O senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Considera que o Lula é o velho de gás, o espírito do mundo. Hegeliano. E que... Ele é o agente da história. O agente da história. E um homem que tem essa noção da história. Quer ser presidente de um dos maiores países do mundo. Brincadeira. Meu Deus. Brincadeira. Brincadeira. É fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos. E até logo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Dê o like. Comente o vídeo. Compartilhe nas redes sociais. Rezo por mim. Envie. Você envia algum dinheiro. Me apoia. Me apoia. Seja membro do meu canal. Faça o curso de filosofia prática. O curso de teoria literária e crítica e cultura. E é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos. E até logo.